Ah, eu vivia, eu vivia, isolado do mundo, quando eu era vagabundo, sem ter um amor. Hoje em dia, eu me regererei, sou o chefe de família, a mulher que amei, ah, eu vivia, eu vivia, isolado do mundo, quando eu era vagabundo, sem ter um amor. Hoje em dia, eu me regererei, sou o chefe de família, a mulher que amei. Linda, 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 o amor de Deus. Hoje em dia, eu me regererei, sou o chefe de família, eu vivia, eu vivia, isolado do mundo, quando eu era vagabundo, sem ter um amor. Hoje em dia, hoje em dia, eu me regererei, sou o chefe de família, a mulher que amei. Mas ela não sabe, não sabe o que perdeu, o amor sincero e puro, de um escuro igual ao meu. Se ela soubesse que o peito padece com a solidão, não me negava seus perigos e me dava seu perdão. Eu me regererei, sou o chefe de família, eu me regererei, sou o chefe de família, eu me regererei, sou o chefe de família, a mulher que amei. Eu me regererei, sou o chefe de família, eu me regererei, sou o chefe de família, a mulher que amei.